Eu vou passar tudo mesmo, tá ligado? Porque eu sou cruel mesmo, tá ligado? Meu nome é Negresco, meu nome tem que me respeitar num bagulho mesmo porque eu sou neurose, eu sou neurose mesmo, tá ligado? Eu sou muito neurose num bagulho mesmo, comigo não tem neurose. Ô Negresco, pô, eu tô falando contigo, cara! Pô, 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 pô! Patrão, fica na atividade, hein! Eu tô na atividade, pratão, tá me estranhando, pô, pô! Aí, vim pegar minha arma, cadê? É, pô, minha arma que eu deixei contigo, pô, cadê? Ô, pratrão, é que eu esqueci que a arma era tua e eu acabei prestando pro Nadim Bahia, rapaz! Como é que é? Hum, pode ficar na contenção, pratrão! O que que tu fica porra da minha arma, meu copade? Na moral, olha só, eu vou querer a Berenice ceifadora de alma, tá ligado? Cuspidora, até amanhã! Na moral, não, vou te dar mais, vou te dar dois dias pra tu recuperar o bagulho, tá ligado? Aquele bagulho ali, meu irmão, era do meu pai, que ganhou do meu avô, que ganhou da porra do mundo vizinho que a gente nem conhecemos! Se tu não liberar a porra da minha arma, meu parceiro, eu vou te botar ali no pneu, tá ligado? Não, pratão, pneu não, tudo bem no pneu, pratão, por favor, pratão! Eu vou te tacar lá dentro mesmo, eu vou encher aquela porra de água e tu vai pegar vários tipos de dengue que tu não tá nem ligado na tua vida! Foi, pratão, faz isso comigo, não! Dois dias pra tu recuperar a minha arma! E vai tomar-lhe um banho! Hoje! Fodeu! Nandinho, Nandinho! Ai porra, tá maluco, viado? Parece uma sobra só, parece do nada, porra! Foi, irmão, qual foi? Cadê a arma que eu te prestei? Aí, tá mais comigo não, irmão! Qual foi? Qual foi o quê? Qual foi? Qual foi do qual foi, irmão? Qual foi? Perdi, porra, perdi! É isso! Qual foi, perdeu como? Ah, perdi aí numa aposta aí de quem assalta mais eu acabei perdendo! Foi isso, porra! Hum, pra quem? Pro Diguidin! Caralho, tu perdeu pro Diguidin! Fala na parte! Olha essa sovilha da puta! Se tu contar pra alguém que eu perdi a porra dessa arma pro Diguidin, eu vou te estrunchar todo, eu vou te cortar e vou te matar e vou te enterrar! Tá me ouvindo, viado? Hum... Então tu vai ter que entrar na fila, porra! Que já é o segundo tu querendo me matar, porra! Hum, tá na fila! Caralho! Que porra é essa, mano? Toça, toça, negues! Manda, porra! Lá explica, porra! Pô, Diguidin! Diguidin! Lá vai! Lá vai, pô! Caralho! Qual foi, Negres? Tá fazendo o que aqui? Me dá a arma, Diguidin! Mas virou polícia agora, irmão? Claro que não, cara! Qual foi? Tá mandado? Pediu minha arma por que, então? A arma, cara! Que tu ganhou lá do bagulho lá do Nandinho Baleia! Seu ganhei é minha e eu não empresto pra ninguém! Caralho, por favor, Diguidin! A arma é do pratão, mano! Se eu entregar essa arma pra ele, ele vai me matar! Eu não posso morrer, não! Eu vendi a arma! Quê? Eu vendi a arma pra comprar Nesquik de morango! Pra quem? Pra mim! Tu vendi a arma pra tu? Pra mim comprar Nesquik! Ah tá, pô! Mas a arma? Cadê a arma? Vendi pra um cara! Que cara, Diguidin? Não posso falar o nome dele, não! Só te levar até lá! Hum, então me leva lá, pô! O bagulho é sério! Hoje não dá! Por que, Diguidin? Porque eu tô de castigo! Ô, Diguidin! Já vou, mãe! Quer entrar logo? Já vou, mãe! É o Nigresco! Seu quarto tá todo bagunçado de munição, meu filho! Tem que arrumar aquelas balinhas! Mãe! Tá! Tá bom! Chata! Ô! Tem que entrar, irmão! Qual foi? Faz o seguinte! O nome do maluco tá aqui! Tu falou! Vida louca! Esqueste, irmãozinho! Esqueste! Squash? Squash na área, irmãozinho. Caralho, Squash. Caramba, saudade de tu, na moral mesmo. Squash com saudade do irmãozinho também, irmãozinho. Porra, valeu mesmo pelo bagulho do Frippi lá, hein. Na moral. De nada. Porra, mas Squash, queria te pedir um bagulho aí, manha. Tô precisando de uma arma. É só falar a arma que você precisa. Que o Squash fabrique, irmãozinho. Ah, a berenice cuspidora, pô. Entendi. Mas essa arma é muito potente pro biotipo do irmãozinho, não acha? Hum, é mesmo. Mas não seria pra mim não, pô. Entendi. Mercado negro, né? Não. Aniversário, né? Não, não. Pegou a arma emprestada com alguém, esqueceu que era emprestada e emprestou pra outro alguém. E esse outro alguém perdeu na aposta pra outro alguém. E esse último alguém vendeu a arma pro Squash, né? Caralho, tá ligado. Como tu sabe, Squash? Chutei. Acertei, irmãozinho? Acertou. Éhhh. 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 E aí, Squash. Minha arma, minha arma. A arma não está com Squash, não, irmãozinho. Hum, tá com quem? Squash deu de presente pra um cliente que ganhou na promoção do Squash. Quem? Um irmãozinho. Hum, qual o nome dele? Irmãozinho. Hum, tranquilo aí Squash, tô me adiantando, já é irmãozinho? Vou lá, vou lá, despiei, despiei. Squash tá partindo, irmãozinho. Pratão, Pratão, me perdoa, Pratão. Ih, qual foi o Choro Miguel? Engole esse choro aí, que que houve? Foi que eu não consegui achar a arma, Pratão, me perdoe mesmo. Hum, aqui, meu compadre, a arma? A arma? Ah, tá ligado, meu compadre, mas vou te falar, isso aqui é bagulho novo. Quem me arranjou foi o Squash, meu parceiro. Parada agora como? Cromada na moralzinha aqui, ó. Trato feito, meu compadre. Tira a mão, tira a mão. Aí, na moral, olha só, se liga, deu o nome dessa daqui? De Bete do Rabo Quente. Curtiu? Curti, Pratão, curti, velho. 100%? Então, se liga, olha só, o bagulho é o seguinte, a gente vai me invadir outra comunidade, eu vou precisar daquele ok-tok que eu deixei contigo. Pega lá, pega lá. Toque, toque. Fogo, pneu, vai. Pneu, 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 pneu. Pneu! Pneu, 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 pneu. Primeiramente, TIG TIG. Alô, galera de Niterói, o Canalist vai estar aí em curta temporada fazendo o nosso show de stand-up, primeiramente comédia Aonde Saúl? É, no Teatro Eduardo Craixete, o AMF, seja-se sábado às 21h e domingo às 21h, já não é maravilhoso? Exatamente, a bilheteria fica aberta de quinta a domingo a partir das 15h. É isso aí. Se você quiser comprar online, garante aí nesse site que tá passando aqui embaixo. E também, ó, meia, vinte e cinco, inteira, cinquenta. Demorou? Garante aí, hein? Vamos lá, Niterói. Tchau, tchau.